Capítulo 1 Primeira carta aos corintos Capítulo 1 Nós temos duas igrejas Versículo É Espera que você veja aqui Ok, versículo 22 Na verdade a gente pode começar um pouquinho antes Espera aí Versículo 11 Nós temos duas igrejas que foram Duas igrejas grandes Na época do apóstolo Paulo Igrejas que ele abriu Que ele começou e depois elas Resolveram não obedecer O que Paulo ensinava E elas se tornaram igrejas vazias Com o tempo Foi a igreja de Corinto E a igreja de Éfeso São duas cartas Três cartas maravilhosas A primeira carta de Corinto A segunda carta de Corinto E a carta de Éfeso São cartas Que falam de A carta de Éfeso Paulo encoraja aquela igreja A crescer em Deus E a carta de Corinto Paulo corrige Tanto na primeira Como na segunda As coisas que aconteciam Naquela igreja Amém E hoje nós vamos ter Uma palavra pastoral Pra você ser abençoado Aqui em nome de Jesus E pra você se fortalecer No Senhor Glória a Deus Então Quantos creem Que Deus Vai dar uma cara Muito mais bonita Muito maior Muito melhor Pra igreja de Fred West Frederico West Vale aqui Quantos creem nisso Aleluia Então Paulo Tá dizendo o seguinte Eu fui informado A respeito de vós Pelos da família de Cló Que há contenda Confusão entre vocês Quero dizer com isto Que cada um De vós diz Eu sou de Paulo O outro diz Eu sou de Apolo O outro diz Eu sou de Cefas Que é Pedro E o outro diz Eu sou de Cristo Gente Será que Cristo Está dividido? Paulo pergunta Cristo Paulo foi crucificado Por amor de vocês Ou vocês foram batizados Em nome de Paulo Ele diz Eu dou graça a Deus Que eu batizei nenhum de vocês A não ser Crispo E Gaio Para que ninguém diga Que foram batizados Em meu nome Na verdade Eu batizei também A família de Estefanas Além destes Eu não me lembro Se batizei algum outro Porque Cristo Não me enviou Pra batizar Paulo não tinha Um ministério pastoral Paulo tinha um ministério apostólico Cristo não me enviou Pra batizar Mas para pregar o evangelho Não em sabedoria das palavras Para que a cruz Não fosse em vão Porque a palavra da cruz É deveras loucura Para os que perecem Para os que andam Segundo o curso deste mundo Mas Para nós Que somos salvos A palavra da cruz É o Poder de Deus E a palavra da cruz É o que Cristo fez Por você Lá na cruz do Calvário Amém Se você não entendeu O que Jesus fez E a maioria dos crentes hoje Eu acho que 85% dos crentes hoje Não sabem O que Cristo fez por eles Eu acho que a maioria Das pessoas Na igreja hoje Evangélica Elas não tem ideia Do que elas estão vivendo E fazendo E por isso que nós Encontramos tanta gente Desviada Tanta gente que é Que é fria espiritualmente Tanta gente que troca Jesus Por um copo de bebida Alcoólica Tanta gente que troca Jesus Por uma prostituta Tanta gente que troca Jesus Tanta gente que troca de igreja Como se estivesse trocando de camisa Entenderam A palavra da cruz Não é entendida Pela maioria das pessoas Literalmente Eu acho que 85% das pessoas Não entenderam A gente vê isso Quando a gente abre um Facebook Pega um comentário E vê o que os crentes comentam É impressionante Como só tem besteira É impressionante Como tem uma falta De conhecimento De quem é Deus Das escrituras Do que Cristo fez E essas pessoas Estão enchendo as igrejas E as igrejas Estão enchendo de pessoas Que vão para o inferno Eu vou repetir em francês As igrejas estão cheias De pessoas que vão para o inferno Eu vou repetir em francês De novo As igrejas estão cheias De pessoas que vão para o inferno Elas dizem Eu não Jesus não manda em mim Eu mando em mim Jesus manda em mim Até certo ponto Daqui pra frente Quem manda sou eu Você vai para o inferno Se você continuar desse jeito Aleluia Amém Jesus Eu vou falar em francês Vai para o inferno Se continuar desse jeito O inferno não foi feito Para você Deus não quer Que você vá para o inferno Mas se você decidir Que quem manda na sua vida É você Provavelmente você vai para o inferno E isso precisa Ser pregado hoje As pessoas estão com medo De pregar a verdade Porque estão com medo De perder pessoas Que perca Porque o caminho É estreito Ele não é desconfortável Ele é estreito E há pessoas Que estão entendendo Tudo errado Elas ficam apenas Com o lado A da pregação Que é o que Deus fez por você É que você é abençoado Você é próspero Aleluia Mas o lado B Que é o mais importante Elas não pegaram É que se você Foi chamado para ser de Deus Você não é do diabo Amém E se você for para o inferno Depois de escutar Uma mensagem dessa Jesus vai passar Essa mensagem No telão Para você ver Você estava lá Mas nem prestou atenção Porque está escrito isso Ele vai dizer Para o anjo Abram o livro Só que No livro Na época que João Viu isso Porque se for hoje É abra o telão Isso não é para condenar você Pelo contrário Você deveria se sentir feliz Em ouvir isso Porque Deus está corrigindo hoje Enquanto você Pode decidir Amém Ruim é se você morrer E não deu tempo De decidir E há muita gente Que é gospel Que está na igreja Mas A vida dela É uma bagunça E Deus não quer Que você viva assim Deus quer que você Viva a melhor vida Enquanto nós Louvávamos aqui Eu fiquei com vontade De passar no telão Um show De um cantor Sertanejo qualquer Para ver A alegria falsa Que aquelas pessoas Estão ali E o quanto Elas se entregam Aquela festa Elas vêm para a igreja E não se entregam De jeito nenhum Aleluia Essa semana Eu vi um Instagram De uma irmã Em uma cidade Das que eu já preguei Lá de cima Do nordeste Então não tem perigo De você conhecer Nem a irmã Nem a cidade E é engraçado Que na hora do culto Ela ficava o tempo Todo assim Não é de se admirar Que se desviou E no Instagram Agora ela fica Postando foto No carnaval E eu fiquei olhando E disse Pai amado É engraçado Essas pessoas Vêm para a igreja E ficam múmia E aqui deveria ser O lugar onde mais você Deveria dançar Louvar e celebrar Porque o carnaval Não fez nada por você O seu time de futebol Seja ele qual for Não faz nada por você Pelo contrário Você gasta dinheiro Feito um besta Como a gente diz lá em cima Lá no nordeste Feito um besta Amém Mas Jesus morreu por você Se você está me achando Um pouco forte É porque você nunca viu Um homem chamado Leonardo Ravenhill Pregando Aí você ia ver O que é forte É porque talvez Você não estivesse Na pregação de Paulo Aí você ia ver O que era forte Talvez você não estivesse No sermão de Jesus Em João capítulo 6 Quando ele faz Um milagre Da multiplicação dos pães A multidão vai atrás dele Depois ele começa A pregar Aquele que não comer Da minha carne Não beber do meu sangue Não tem parte comigo E a Bíblia diz Que devagarinho Um por um foram embora Na hora do milagre Estava todo mundo lá Mas na hora do compromisso Foi embora Todo mundo Só ficaram os doze Aí a Bíblia diz Que Jesus se vira E pergunta Vocês também querem ir? Aí Pedro diz De maneira nenhuma Para onde é que a gente vai? Se só tu tens As palavras de vida eterna Glória Você devia estar Celebrando por isso Deus não é o teu servo Você é que é dele Entendeu? O evangelho Não é Deus Tentando satisfazer Os teus desejos Enquanto eu estava Fazendo louvor ali O Senhor estava Me dando recado Fala isso Eu digo Eita Eu tinha preparado Outra mensagem Mas você Precisa ouvir Essa hoje Amém E o primeiro sinal Que você está na carne Se você está na carne Que alguém está na carne Vamos falar assim Chama-se confusão Divisão Divisão É duas visões Deus quer uma visão Mas se você põe o dia na frente Você já Aleluia Diga para quem está do seu lado Não aceite Ninguém falar mal Do seu pastor Não aceite Ninguém falar mal Da igreja Não aceite Ninguém falar mal Da sua cidade Eu e minha esposa Estamos morando em Chapecó Quando nós chegamos em Chapecó Nós dissemos Nós nunca vamos permitir Ninguém falar mal de Chapecó Chapecó é uma benção Nem nós vamos falar mal de Chapecó Nem que a gente veja Coisa ruim lá Mas nós vamos falar Coisa boa Porque a gente vai Chamar a existência Aquilo que não é Como se fosse Começa a chamar a existência Uma igreja Muito maior Muito mais cheia Da palavra do Espírito Pessoas aqui com compromisso Com Deus de verdade E aliás Comece a chamar Para a sua vida Que você tem um compromisso Com Deus Então o apóstolo Paulo diz Eu fui informado Pelos da casa de Chloe E eu fui informado Aqui pelos da casa de Chloe Que algumas pessoas Foram embora da igreja Eu disse não Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Amém Tchau Amém Vamos agora Avançar muito mais Vamos agora Crescer muito mais João disse uma vez Na sua carta Eles não Não eram dos nossos Porque se fosse Teriam ficado Qualquer pessoa Lá em Chapecó Que Está comigo E a Vanusa Já está sabendo Que ela está andando Comigo O Davi também Já está sabendo Como é que eu sou Se alguma pessoa Em Chapecó Chega e diz Ah eu não quero mais A igreja Eu digo amém Deus te abençoe Vá para Batista Vá para Metodista Vá para Assembleia Vá para a Igreja Católica Vá para onde você quiser Mas não fique aqui Se não estiver aqui Deus tem o melhor Para essa cidade E Deus quer usar você Para isso Nós amamos Qualquer pessoa Mas amar Não significa andar junto Aleluia Jesus Jesus amava Judas O Judas Iscariotes Jesus amava Pilatos Jesus ofereceu a salvação Para Barrabás E Jesus ama você Aleluia Talvez você possa dizer Ô pastor Eu queria tanto Que fulano estivesse aqui Hoje Eu amo tanto Por que ele não está vindo mais Ore por ele Não existe ele Ore por ele Se Deus falar com você Vai lá Amém Mas que você entenda Que você abraçou uma visão Na Inchapecó A gente colocou um slogan Verbo da vida Uma igreja Uma família E uma nova força Para Inchapecó Vocês também têm aqui Uma igreja Uma família E uma força Para essa cidade Essa cidade Irmãos Ela precisa do evangelho Aleluia Quantos desejam Avivamento Sem oração E santidade Não tem A palavra Você já tem É o que muita gente Ainda não tem Mas está precisando De oração E santidade Oração E santidade Diga comigo Oração Santidade Vamos lá Vamos avançar Eita glória Ai ai E Paulo está dizendo A palavra da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É o Poder de Deus A palavra da cruz Sabe o que é? É você dizer Jesus Tu és o meu senhor Eu estou crucificado Com Cristo Eu não vivo mais É Cristo que vive em mim E a vida que eu vivo Na carne Com este corpo Eu vivo pela fé No filho de Deus Uau Porque está escrito Eu vou destruir A sabedoria Dos sábios E eu vou aniquilar A sabedoria E o entendimento Dos entendidos Do camarada Que acha que sabe tudo Mas não sabe de nada Sabe que tem gente Que pensa que sabe demais Mas não sabe de nada Está inchado No seu conhecimento Eu sei muito Olha Eu acho que esse pessoal Não precisa gritar Desse jeito É você que precisa Gritar agora Dar brados de vitória Aleluia Eu acho que Eu acho que o pastor Deveria ser assim Assim assado Se você acha Há muitas pessoas Que elas acham demais Mas não fazem nada Geralmente Quem acha muito Não faz nada Tem muitas ideias Mas não faz nada Não é melhor Você seguir o barco Não é melhor Você seguir Jesus Eu vejo Quantas pessoas Criticando no Facebook Eu acho Que nós deveríamos Evangelizar Você vai ver A vida dela É a primeira Que não evangeliza Quem faz Não fala Faz Quem faz Não critica Faz Quem faz Faz Você pode olhar Para quem está do seu lado Diga assim Quem faz Faz Tem uma frase Muito boa Que eu gosto Não sabia Que era impossível Foi lá e fez Agora Quem vive Dando desculpa Faz nada Diz a Bíblia Que o preguiçoso Fica dizendo assim Está chovendo Não dá para ir Está lá em provérbios Isso na Bíblia Ele fica olhando o tempo Eu não vou à igreja hoje não Chuva demais Não pastor Hoje eu não vou Porque deu sol E eu tenho que aproveitar E ir à praia Não pastor Eu não vou Entender irmãos Se chove Não vai Se faz sol Também não vai O som é alto Não vai O som é baixo Não vai A igreja é muito calada Não vai A igreja é muito agitada Não vai O pastor prega a santidade Não vai O pastor prega a liberdade Também não vai Ele nunca está satisfeito Ele sempre está em alguma coisa Para falar E sabe quando é que essa pessoa vai crescer Eu vou lhe dizer hoje Nunca Aleluia Não tem perigo de crescer Porque há três tipos de pessoas Que Deus não consegue ajudar O orgulhoso O que não se arrepende E a vítima Que todo mundo está errado Só ele está certo Tem um livro aqui chamado Diga sim Parece que o pastor já quer esse livro Não? Não é esse não? É outro Então tá Diga sim Ele fala sobre Deus falou o seu coração Você ficou questionando e dizendo O que deveria ser O que deveria isso ser sua imaginação Porque Deus certamente não escolheria alguém como você Você deixou o diabo convencê-lo A abrir mão da missão Porque parecia tão grande Gloriosa demais Para uma pessoa comum como você Você pode ter certeza Que Deus está falando No seu coração hoje Chamando para você fazer algo Maior que os seus talentos Maior que os seus dons naturais E maior que a sua experiência do passado Diga sim Amém? Eu tenho lido esse livro Eu tenho sido impactado demais Porque Deus chama as coisas que não são Como se fosse Deus confunde a sabedoria dos entendidos Porque a loucura de Deus É maior Do que a sabedoria do mundo Aleluia Pabllo pastor Aquela pessoa que chega para você Olha só pastor Deixa eu dizer Eu vou lhe dar umas três ideias Só que aleluia Geralmente essa pessoa Você pode dizer assim Tchau Você fala demais Mas não faz nada Eu tenho 35 anos de ministério Eu já vi isso demais Rodando por todo o Brasil Eu já vi isso demais É impressionante Muda o lugar Mas não muda a obra Muda só o autor Mas a obra é igual Pessoas que reclamam Eu não gostei da pintura do prédio Então irmão Vá ser pastor E pinte da cor que você quiser Aleluia O que é que eu estou querendo mostrar para você? Que Paulo passou por coisas Que hoje os pastores passam Que hoje os ministros de Deus Que amam vocês Que dão a vida por vocês Passam Ele aqui Estava passando uma situação muito chata Ele diz claramente Verso 20 Onde está o sábio? Paulo está falando exatamente o que eu estou dizendo Ele está perguntando Cadê o sabichão? É isso que ele está dizendo Cadê o escriba? O cara que diz que entende tudo Cadê o questionador deste século? Porventura Não tornou Deus louca A sabedoria deste mundo? Você Quantos desejos Vê a obra de Deus crescendo aqui Em Frederico Westwall Não é na minha força Não é na força do pastor De Ricardo Não é na tua força É na força que Deus nos dá Quem Deus vai usar? É a quem acha que não pode ser O cara que acha que é aleluia Eu sou top Geralmente não vai Se você me perguntar Pastor Você se acha pronto Para ser um pastor Lá em Chapecó Rapaz Sinceramente Olha o meu tamanho Povo de Chapecó Tudo alto Louro Grande Eu digo Meu Deus do céu Eu pequenininho Como é que esse povo vai me escutar? Só pode ser o Senhor Não é na minha sabedoria Não é na minha inteligência É na graça de Deus Não são os melhores sermões Nós temos um pastor lá em Brasília Nossa igreja em Brasília Está com mais de mil pessoas Nós temos um pastor em Brasília E eu vi o início de Brasília Com cinco, seis pessoas Hoje é uma das nossas maiores igrejas Irmãos Lá eles Lá Nosso templo do verbo da vida Em Brasília É uma Como é que você chama aqui? A quadra fechada, né? É a quadra fechada É como se fosse duas quadras fechadas O tamanho Está bom para você? Eu acho que são dez mil metros quadrados Não me engano É coisa demais É muito grande É um negócio que você Se perde lá dentro E eu vi o começo O começo era assim Aliás, era menos do que isso Agora se você me perguntar Como é o pastor Joselito pregando Que é o pastor principal lá Irmão, ele era um marceneiro Vocês conheceram o pastor Joselito? Ah não Pensei que conheci Era um marceneiro Tu conheceu o Joselito? Pela internet? Pois é Era um marceneiro Eu estive pregando lá agora em novembro Eu conheço o Joselito Quando ele era diácono da igreja Marceneiro e diácono Sabia nem falar direito Aqui, gente Pastor de uma igreja Grandíssima Em Brasília Lugar de gente inteligente demais Lugar de político Ou na igreja dele Hoje é cheio de gente De tudo quanto é jeito E eles não Irmãos e eles São generosos Eu preguei lá Era assim Eu pregando e o povo Pastor, aleluia Deus mandou Pastor, Deus mandou Eu já estava com tanta vergonha De tanta oferta que eu recebi E por isso que prosperam Deus não prospera Mão de vaca Deus prospera Pessoas que são generosas Mas pastor Quando eu tiver Eu dou É por isso que não tem Porque nunca dá Aleluia Ainda vou falar sobre isso Sério no fim Amém Diga comigo Deus deseja nos prosperar Mas ele precisa De uma ferramenta Para trabalhar E a ferramenta Paulo ensinou Nessa mesma carta de Corinto Ele ensinou Sabe qual é? Aquele que semeia pouco Pouco também colhe E o que semeia com abundância Com abundância colhe O que é semear com abundância? É dar muito dinheiro? Não Semear com abundância É semear com constância Amém? É constantemente Você tem que ficar perguntando Senhor Como é que eu Peraí Deixa eu ver Eu vou abençoar Eu vou afetar Dois reais Dez reais Cinco reais Cem reais Mil reais O que for Um abraço Seja o que for Seja uma pessoa generosa Quando você começar A ser generoso Você vai começar A ver milagres Acontecendo na sua vida Não vai ser da noite Para o dia Deixa eu logo Liga e falar Talvez demore um ano Dois anos Três anos Dez anos Mas quando começar Não para Pense no agricultor Vocês entendem De agricultura Melhor do que eu Aqui eu tenho certeza Pense no agricultor Toda semente Que você planta Ela vai voltar Para você Não tem perigo De não voltar Porque Deus É quem dá chuva E não falta chuva Não vai faltar O princípio é o mesmo Mas pastor Se tu souber Como está a minha situação O agricultor Não pergunta Como está a situação Ele vai lá e faz E deixa eu te explicar Uma coisa Deus dá Semente A quem semeia Ele não Ele não dá semente A quem não semeia Está escrito isso Segundo Coríntios Capítulo 9 Versículo 6 Em diante Ele é o que dá semente Ao que Semeia Semente Você não come Só que ele não dá Só semente Ele dá semente E pão Para o alimento Esse pão Enquanto você não colhe Deus vai te dar O sustento Para você viver Ele vai te dar A semente E ainda vai te dar O pão Para o alimento Agora quando você Começar a colher O que você plantou Meu irmão Tu sabe Quando faz assim É exponencial Você sabe O que é exponencial 2x2, 4x4, 8x8, 16x16, 16x16, cento e tanto Entenderam o homem que é? Não vai parar Eu vou falar em francês Não vai parar Sabe que Quantos sabe que Deus Quer essa igreja Próspera também Deus quer a tua vida Próspera Mas você Tem Que fazer aquilo Que Deus Chamou para você fazer Vamos continuar? Estão sendo abençoados? Aí Paulo vai dizer Onde está o sábado Verso 21 Visto como na sabedoria de Deus O mundo pela sua sabedoria Não conheceu Deus Sabe que o mundo Fala mal Da igreja Hoje atual Dessa organização Chamada igreja Porque existe de fato Pessoas que estão Tratando esses assuntos De forma errada Pessoas que Dizem que são crentes Quando saem daqui Vão para os bares beber Aleluia Em espanhol Elas são crentes Quando saem daqui Vão para os bares beber Quando saem da igreja Vão tomar um chope Acham que isso é normal Normal é o nome De um demônio É normal Pastor Isso é coisa de demônio É tanto faz Pastor Também é coisa de demônio Mas pastor Olha Nós temos aqui Uma cultura Irmão Se você não associar Sua cultura Com a cultura do céu Essa tua cultura Pode te levar Para o buraco Você está aqui Porque você não é gaúcho Fisicamente sim Mas espiritualmente Você é celestial Eu não sou cearense Eu sou céuarense Amém Se eu falar para você Se eu falar para você A cultura do cearense Você vai ver Você chora Como é Então a gente tem que abandonar Da cultura Aquilo que não agrada ao senhor Fica com a parte que agrada A parte que dá para você manter Amém Associa com a palavra Porque a bíblia diz Em Pedro Você é de santos Porque eu sou santo Em todo o vosso procedimento Vocês são peregrinos Forasteiros Vocês não são daqui Diz o apóstolo Pedro Meu Deus do céu Aleluia Então vamos lá Continuando O texto Deixa eu pegar aqui Para ficar melhor Ele diz Onde é que eu estou? 21 Eu sei que tem pessoas aqui Que estão crescendo Isso é bom Isso me deixa feliz Visto como a sabedoria de Deus Perdão Visto como na sabedoria de Deus O mundo Pela sua sabedoria Não conheceu a Deus Aprove a Deus Salvar pela loucura Da pregação Os que creem A pregação para o mundo É uma loucura Mas para nós É o poder de Deus Para transformar a nossa vida Então Deus salva Aqueles que creem No que diz a palavra Eu vou dizer Como o nosso pastor Bud Quem ouviu falar De pastor Bud Wright aqui? Pastor Bud Ele foi o fundador Do verbo da vida no Brasil O americano Que trouxe a palavra da fé Para nós Em 1983 Ele dizia claramente Irmão A Bíblia é aquilo Que ela diz que é Pastor como é que interpreta Esse versículo? Não precisa Eu só leio e faço Ele era um homem De palavras curtas Amém Enchei-vos do Espírito Como? Falando Então como é que eu fico Cheio do Espírito? Como é que eu vou interpretar Esse texto? Do jeito que está lá Pessoas estão Muitas vezes Tentando interpretar Os textos da Bíblia Tornando-a difícil Quando ela é simples Amém Diz a Bíblia Bom é louvar O Senhor Interprete isso Para mim Por favor Bom é louvar O Senhor O que quer dizer isso? Que louvar O Senhor É bom Precisa De interpretação Então por que é que muitas vezes Nós não louvamos? Então Deus está chamando Sua igreja Para andar de verdade com Ele Deixa eu dizer para você Se você andar de verdade com Deus Sua vida Vai de verdade Ter sentido nessa terra Você nunca vai saber O que é depressão Tristeza Angústia Não tem perigo De saber o que é isso Faz 25 anos Que eu não sei O que é esse negócio Eles estão do meu lado Agora Andando direto comigo Me acompanhando São lá de Chapecó Aleluia E aí Não só eles Mas outros Estão vendo Os desafios Que nós temos Mas em momento algum Nós perdemos nossa paz Em momento algum Nós vamos reclamar Ou murmurar A alegria do Senhor É a nossa força Como a alegria é manifestada Através do riso E através do cântico Quando o Senhor Restaurou a nossa sorte Ficamos como quem sonha Nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de música Aleluia Aleluia Então diga comigo Eu tenho alegria Tô vendo algumas pessoas Fazendo cara de oração Não, agora é cara de alegria Vamos lá E diga Eu tenho alegria Eu tenho alegria Olha pra quem está do seu lado Deu um sorriso E diga Eu tenho alegria Mas tem pessoas que têm dificuldade De entender isso Por quê? Porque a vida toda Elas acharam que Deus Está ligado ao choro E não ao riso Mas Deus está ligado ao riso Não ao choro O choro pode ser de quebrantamento Da presença dele Aí é bom Que é um choro de alegria Por estar diante dele Quebrantado Não porque está sofrendo Na hora do sofrimento Deus diz Dê risada Eu vou falar em hebraico Na hora do sofrimento Deus diz Dê risada Ontem nós passamos em Chapecó Um vídeo de três minutos Do pastor Bud Falando sobre alegria E como ele recebeu a cura De uma pedra dos rins rindo Ele diz Eu estava, irmão Com cólica terrível Doa horrível Rins Ele dizendo E ele vai contando E rindo É lindo E ele falando Então, irmão A única posição Que eu me sentava Era no vaso reto Assim Ele dizendo Mas E diabo Queria roubar Minha alegria Ele falava assim, né E eu ficava realmente Tentado A ficar mal Irmão É dor terrível Ele dizendo Mas Eu de repente Comecei Ha 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 Amém A sabedoria do mundo Vai dizer Isso é besteira Mas o mundo Não experimenta disso Porque fica questionando E Paulo diz Cadê o questionador? E Deus diz Não Não é besteira É o meu poder Que se manifesta Daquele que crê E Deus está dizendo Dê risada E você fica com cara De oração Existe momento Para oração E existe momento Para o riso Quando Deus diz Dê risada Então não é para ficar Com cara de oração Dê risada Mas pastor Eu ainda não entendi A Bíblia Você primeiro faz Para entender Está escrito Em provérbios 2 Quando você praticar Então você vai entender Enquanto você ficar pensando Questionando Você não faz Enquanto você não fez Passou a bênção E você perdeu Eita glória Então ele diz Eu comecei a rir De repente O Espírito Santo Pegou comigo E eu Ha 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 E ele disse Então Eu expelia a pedra Sem dor Ele diz ainda Sabe por que Pessoas não experimentam As coisas de Deus Porque elas estão Sempre dizendo Oh me cura Me cura E Deus disse Eu já te curei Você não será curado Você já foi Há dois mil anos atrás Deixa eu te explicar isso Você já está curado Para Deus Na mente de Deus Você já está curado O negócio é na sua Aleluia Paulo diz Verso 22 Porque os judeus Estão pedindo sinal Para vencer Deus E os gregos Estão buscando Sabedoria Achando Procurando Respostas Nós não Nós pregamos É Cristo crucificado O que foi que Cristo Fez na cruz Para você Ele tomou o teu lugar Ele tomou o teu lugar De maldição De miséria De morte E de doença Ele lá Pegou a tua doença Ele lá Pegou a tua miséria Ele lá Pegou a tua morte A tua condenação E a tua maldição E ele trocou De lugar com você Ele se fez pecado Para você ser feito justiça Ele se fez morte Para você ter vida Ele se fez doente Para você ser curado Ele se fez miserável Para você ser rico Nele O problema é que Muita gente acha Que isso é Gibi Sabe o que é Gibi? Aqui? História em quadrinhos Eles fazem assim No culto Amém Eu creio Mas não creio não Só disse que crê Mas não crê Você tem que crê Como é que você crê? Pegando O espírito da fé Pastor Me explica esse negócio De lei Desse espírito da fé Como é que você pega? Pega assim? É isso mesmo? Pega O espírito da fé Paulo disse Em 2 Coríntios capítulo 4 Verso 13 Ele diz Eu crie Porque eu crie É o que eu falei O espírito da fé Você não vai ficar De boca fechada Aleluia Tem um pessoal em Chapecó Que está começando A pegar o espírito da fé Aleluia Espírito da fé Você não fica no culto calado Aleluia Eu estou crendo Não Jesus não disse Que você vai ganhar Jesus não falou Que você vai ganhar nada Crendo Como assim Pastor É isso mesmo Não é crendo Que você vai receber É crendo e falando Jesus disse Lá em Marcos Capítulo 11 Verso 22 Tenha fé em Deus A palavra grega ali É Tenha a fé que Deus tem E como é que é a fé que Deus tem? Ele fala Como foi que Deus fez os céus e a terra? Falando Haja luz Haja isso Haja aquilo Haja aquilo outro Ele falou Se Deus falou Jesus ensinou um princípio Verso 23 ele diz Porque qualquer um Esse qualquer um É qualquer um Inclusive os que estão lá no mundo O ímpio Qualquer um que disser A este monte Lança-te no mar E não duvidar no coração Mas crê que se fará O que diz Não o que disse Mas o que fica dizendo Amém? Assim será Com ele Primeiro você crê Segundo você diz Terceiro você recebe Quarto se manifesta Aí ele diz Por isso eu vos digo Por isso Por causa desse princípio Da fé É que eu vou dizer Tudo quanto em oração Pedir Diz Crendo que recebê-lo eis Crendo que recebereis E tê-lo eis Você tem Antes De se manifestar Amém Pastor isso é loucura Pronto É justamente sobre isso que eu estou falando Sobre essa loucura É você dançar Antes de se manifestar O milagre Tem pessoas que estão Pai será que eu estou curada E fica se tocando Não vai receber desse jeito Você tem que ignorar a doença Você não tem que dar bola Para a doença Jesus já resolveu o problema lá Dois mil anos atrás Quando você fica Prestando atenção Na doença Ela está lá Eu vou contar algo para vocês Uma vez eu tive Vinte e duas Não me pergunte como foi Que aconteceu isso Eu era adolescente Eu tinha uns dezoito anos Eu tive literalmente Vinte e duas verrugas na perna Eu não sei como é que aconteceu Eu tinha vergonha Eu ficava assim E quando foi um dia Que eu olhei Eu fiquei com raiva daquilo Eu disse Em nome Eu tinha passado um negócio lá E não resolveu nada Eu botei minha mão As minhas duas mãos E disse Em nome de Jesus Saia E esqueci Depois de um mês Eu fui tomar banho E eu olhei E disse Nossa Eu não tinha mais nenhuma Eu esqueci Porque uma vez Que foi feito Foi feito Aleluia Aleluia Mas se todo dia Você fica pegando Para ver se está bom Você ainda não está em fé Você está tentando Fé não é tentativa Fé é uma certeza Enquanto você não estiver Com a certeza Você tem que se alimentar Da palavra Orar em línguas Adorar o Senhor Até chegar a essa certeza Por isso que é importante Você ficar Dizendo Eu sou curado Eu tenho a vida De Deus Eu recebo minha cura Eu não vou morrer Antes do tempo Eu não vou morrer Novo Aleluia Eu vou cumprir Os dias de Deus Para mim na terra Você fala isso E você vive esta vida É loucura Para o mundo Smith Wigglesworth Uma vez Estava numa fila De cura Orando pelas pessoas E um médico Levou um Um cara com câncer Está Estágio final já Com a mão Aqui no soro Ele com aquela roupa De hospital Porque tinha um hospital Do lado De onde Smith Wigglesworth Estava orando E o cara foi lá Smith Wigglesworth Olhou para ele E disse O que ele tem E o médico disse Câncer em estágio final Ok Seja curado Ele deu um murro Na boca do estômago do cara Gente Smith Wigglesworth Era um homem ousado E um homem que sabia O que estava fazendo Tá bom Você não vai dar um murro Se o Espírito Santo não mandar Em nome de Jesus Amém Mas ele fez isso Porque ele andava Nesse nível de fé já Quando ele fez isso O cara fez E o médico Você matou o meu paciente Saiu atrás do Smith Wigglesworth E ele continuou orando pelo povo Não prestou nem atenção no médico E ficou lá orando pelo povo E orando pelo povo Dez minutos depois Aquele camarada se levanta e diz Quem foi que orou por mim? Foi aquele homem Empurrou o médico do lado E disse Espera aí Eu estou bem Aí o Smith Wigglesworth Olhou para ele e disse Glorifica a Deus Aí continua orando pelo povo Você está entendendo? Ele não estava na circunstância Ele nem se empolgou Ele não se intimidou Com o médico E nem se empolgou Quando o cara disse Ele poderia se empolgar Eita aleluia Vamos lá comigo Não Ele andava nesse nível de fé De forma tão natural Amém Ele pregou 14 anos Sobre cura Com uma diverticulite No seu organismo Ele pregando sobre cura E uma diverticulite E o diabo dizia Todo dia Eu vou lhe matar E ele dizia Claro que não Porque o medo Observa Mas a fé Vai para cima Enquanto você estiver no culto Com essa cara de estátua Não vai acontecer nada Com a sua vida Aleluia Pastor Aleluia Não meu irmão Talvez você pode esperar Para receber a oração do pastor Ou ser curado E uma semana depois Satanás põe de novo a doença Por quê? Vou dizer por quê? Porque você não está alimentado Com a palavra Mas se você está alimentado Com a palavra Aleluia Você pode até receber a oração O diabo vem uma semana depois Com um sintoma E você vai dizer Satanás Eu já fui curado Vai ter uma hora Que o diabo vai ser resistido E vai fugir de você Pedro diz Resista o diabo E ele vai fugir de você Amém? Deus não chamou você Para o sofrimento Deus não chamou você Para o raciocínio humano Deus chamou você Para a loucura da fé Só que a loucura da fé É mais sábia Do que a sabedoria do homem Que coisa linda Pense no maior raciocínio Na maior sabedoria de alguém A loucura da fé É mais sábia do que isso Vamos lá Nós pregamos Cristo Crucificado Escândalo para os judeus Verso 23 Loucura para os gregos Mas para os que são chamados É o poder E a sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus É mais sábia do que os homens Estão vendo? A fraqueza de Deus É mais forte do que o pensamento humano Do que os homens Ora Vede irmãos A vossa vocação Que não são muitos os sábios Segundo a carne Alguém que fez uma faculdade Que se formou Os homens se contendem Pelas protuberâncias Conexas Das excentricidades Congêneres Da apologética Sabe? Tem alguns pregadores Que são assim Tentando impressionar as pessoas Com palavras bonitas E o povo gosta Já viram? Os homens se contendem Pelas protuberâncias Conexas Das excentricidades Congêneres Da apologética Se lontrando Um púlcaro Galgava E exaurível Mentores de caraclóides E obviedades Conexos Depois ele passa Quinze minutos Para explicar tudo isso Não O evangelho é simples Amém? E ele diz Ora Onde é que eu estou? Verso 26 Né? Ora Vede irmãos A vossa vocação Não são O segundo a carne O sábio segundo a carne Nem muitos poderosos Sabe? Aquele camarada Tem dinheiro Tem influência Tem isso Ele olha pastor Eu estou contigo E não abro Geralmente é o primeiro Que abre Eu conheço um monte desses As maiores ofertas Que eu já recebi Na minha vida Foram de pessoas simples Eu estava agora Em Caruaru Pregando Pernambuco Rapaz acabou o culto Mas um irmão Chegou para mim E fez assim Da tua mão Pastor Deus é bom Aí eu só sentia Aquele negócio grosso Assim na minha mão Aí eu fiz assim Guardei Quando eu cheguei No hotel Que eu olhei Eram dez cédulas De cem reais Mil contas Eu estava precisando Desse valor Para pagar uma conta No outro dia Eu disse Pai, obrigado Depois eu cheguei Para o pastor Da igreja E disse Cara, um irmão Me ofertou mil reais Aí ele disse Quem foi ele? Foi fulano Ele olhou Cara, ele é um entregador De gás E na igreja lá Tinha uns caras ricaços E os ricaços Deram dois reais Mas esse irmão Entregou um valor Aí o pastor disse Ele é generoso E não falta nunca Nada para ele Então nunca confie No bolso humano Confie sempre no Senhor Eu conheci um camarada Que ele tem trezentos imóveis Trezentos Ele tem uma renda De no mínimo Duzentos a duzentos e cinquenta mil reais Por mês Eu particularmente Eu acho que nunca recebi Nada dele Já preguei umas oitocentas vezes E ele inculto ali Sentado Uma vez ele chegou Eu fui para um amigo meu E disse assim Rapaz, o negócio está tão difícil Que tem dia que eu não sei Nem o que botar de comer Lá em casa Eu fiquei olhando assim Jesus, eu não acredito Que eu estou ouvindo isso Ele é conhecido Ele tem fama De ser miserável Isso não adianta nada Será que essa pessoa É próspera? Não é A mulher dele não A mulher dele é generosa Mas ele é só Jesus na causa Então não confiem Na sabedoria humana Amém? E nem confiem Nos poderosos deste mundo Paulo está dizendo Não foram os melhores Eu estou sendo claro com vocês? Nem nos poderosos Nem muitos Os nobres Que são chamados A tumba da grana Paulo está dizendo Aí ele diz Pelo contrário Deus escolheu Deus escolheu Deus escolheu as coisas Loucas do mundo Para confundir as sábias Olha para quem está Do seu lado Diga assim Deus escolheu você Deus escolheu você Amém? O próprio Jesus Foi uma loucura Porque estava esperando Um tipo de gente Chegou outro Amém? Eu não quero dizer Que Deus não possa usar O rico O rico Nem usar Nem usar Um homem inteligente Pode Desde que essa pessoa Faça o que Jesus disse O que é que Jesus disse? Que tem que ser como um camelo Passando pelo fundo De uma agulha Você sabe o que é isso? A agulha Era uma porta Na entrada de Jerusalém Bem estreita E o camelo Quando ele ia passar Com a mercadoria Ele tinha que se baixar E tirar a mercadoria Para poder entrar Pela porta da agulha E Jesus disse Que o rico E o poderoso Tem que ser do mesmo jeito Ele tem que se baixar Ele tem que dizer Não é a minha riqueza Não é a minha sabedoria É Deus É em minha vida Aí sim Vejam só Jesus chega para o homem Para o jovem rico E diz assim O jovem rico Chega para ele e diz Bom mestre O que farei Para herdar a vida eterna Foi o que Jesus disse Por que tu me chama bom? Bom é Deus Mas já guardaste Os mandamentos Desde pequeno O camarada Estava na postura dele ali Desde pequeno Jesus tudo bem Só que Jesus localizou Que ele era um homem avarento Ele disse Então tá bom Pega tudo que tu tens Vende Dá para os pobres Me segue E terás um tesouro no céu A Bíblia diz Que essa palavra Entristeceu aquele jovem E ele desistiu De seguir Jesus Outra ocasião Um outro homem rico Zaqueu Zaqueu estava Sabendo que Jesus Passaria por ali Ele era um cobrador De impostos Ganhava dinheiro Cobrando os outros Para Roma E ele era um homem rico Porque ele tinha Ele tinha Como é? Aproveitado Da Sonegada É outra coisa É o caixa dois Pronto Perfeito Só que aquele homem Soube que Jesus Passaria por ali Ele se arrependeu Daquele erro E ele subiu Numa árvore Para ver Jesus Porque ele era De estatura baixa Talvez meu tamanho E aí ele subiu Na árvore E Jesus disse Zaqueu Desça daí Porque salvação Chegou na tua casa Agora preste atenção Em momento algum Jesus chegou Para Zaqueu E disse Vende o que tu tens Dá para os pobres Dá o que tu tens Para os pobres E me segue Jesus nunca disse Isso para Zaqueu Pelo contrário Zaqueu disse Olha Jesus Qualquer pessoa Que eu subornei Qualquer pessoa Que eu tirei dela Eu vou devolver Quatro vezes mais Jesus não disse Em momento nenhum Para Zaqueu Deixar de ser rico Porque Jesus Identificou Que o problema De Zaqueu Não era riqueza Era outro Aquele jovem rico Tinha um coração Na riqueza Zaqueu não O problema dele Era outro O problema dele Foi resolvido Quando ele disse Ei eu quero te conhecer Jesus disse Hoje a salvação Entrou nesta casa Vocês estão entendendo? Então a umas pessoas Jesus vai dizer Larga tudo que tu tens Porque ele identificou Que o problema É o amor ao dinheiro E a vaidade Talvez não seja O amor ao dinheiro E a vaidade Mas seja o amor A uma formação Olha eu sou médico Não escuto ninguém Olha eu sou isso Não escuto ninguém Olha eu sou isso Sou aquilo Sou aquilo outro Eu ministrei agora Em Curitiba Há pouco tempo atrás Há uns meses atrás E tinha um pastor Na minha mensagem Dando uma aula Demonstrativa do REMA Em Curitiba Esse pastor Era formado em quatro faculdades E com mestrado E doutorado E não sei o que Quando acabou Ele chegou para mim E disse Olha eu sou formado nisso Naquilo e naquilo Mas a palavra que você pregou hoje Meu Deus do céu Eu nunca vi isso na Bíblia Cadê a minha Bíblia? Eu digo Deus está começando a abrir Ela hoje para o senhor Vocês estão aqui? Existe um homem chamado William Tyndale Ele é o pai da Bíblia inglesa Eu estou falando de 1700 E alguma coisa Quando a Bíblia era proibida De ser lida Era chamado de um livro perigoso Livro proibido Pela rainha da Inglaterra A rainha da Inglaterra Era Maria Sanguinária Ela odiava a leitura da Bíblia Então ela matava as pessoas Que fossem encontradas Lendo esse livro proibido E William Tyndale Chegou para um arcebispo Da igreja católica Na época e disse Deixa eu dizer algo para você Eu estou escrevendo uma Bíblia Uma Bíblia numa linguagem De cada camponês Simples Vai poder ler E vai saber mais do que você Eita Jesus Aquele homem estava cheio de pose Mas William Tyndale Disse Deus quer que cada pessoa simples Possa ter acesso a palavra A palavra de Deus É para pessoas simples O que é ser simples? É não ter dinheiro não É mesmo tendo Saber que o teu Deus Não é o dinheiro Teu Deus é o Senhor É não ter conhecimento não Mesmo tendo Sabendo que o conhecimento Não está acima Do conhecimento da palavra de Deus Paulo vai explicar isso Em 2 Coríntios capítulo 6 Como pobres Mas enriquecendo muitos Como nada tendo Mas possuindo tudo Aí ele diz Pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas Para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas Para confundir as fortes Deus escolheu as coisas Inóbeis E desprezíveis As que não são Para reduzir a nada As que são Para que nenhum mortal Se glorie Na presença De Deus Mas vós Uau Eu gosto desse mais Está falando de mim Diga Está falando comigo Mas vós sois dele em Cristo O qual Para nós Foi feito por Deus Cristo foi feito por Deus Sabedoria Quem é a nossa sabedoria? Cristo O que ele diz É a sabedoria Cristo Justiça O que é a justiça? Deixa eu te explicar O que é a justiça Em uma frase Não em uma frase Mas em uma Em uma sentença aqui Rapidamente Justiça é o seguinte Eu desenhei um quadro Certo? E pintei o quadro E o quadro é meu Eu assinei meu nome É meu Mas de repente Eu fui roubado E a pessoa que roubou Apagou meu nome E colocou o dela Isso é justo? De quem é o quadro? É meu É injusto Aquele quadro Ficar com aquela pessoa Que roubou Ok? Deus fez você Mas o diabo Roubou o homem Preste atenção aqui Deus fez você Mas o diabo Rouba o homem Quando Adão peca Se Deus fez você Se Deus fez o homem E o diabo roubou E agora o homem Fica aparecendo Mais com Satanás Do que com Deus Nas suas atitudes Isso é justo? Não Isso é injusto Isso é a injustiça Qual é a justiça? Cristo veio Resgatar de novo Essa condição De você Pertencer a Deus Porque o homem Não foi feito Para pertencer ao pecado O homem foi feito Para pertencer a Deus É por isso meu irmão Que você pode beber Fumar Fazer o que for Para tentar se alegrar Não vai dar jeito Você foi feito Para ser de Deus A única Uma vez disse Santo Agostinho Quando nasceu de novo Agostinho disse Ele nasceu de novo Aos 33 anos de idade Ele disse A minha alma Agora Encontrou repouso Porque eu conheci O meu Deus Deus é o lugar Onde repousa Nossa alma Você vai tentar Encontrar em marido Não vai conseguir Vai tentar encontrar em mulher Não vai dar certo Vai tentar encontrar em filho Também não dá Vai tentar encontrar no pai Também não dá Vai tentar encontrar na família Não é Vai tentar encontrar em riquezas Não é Vai tentar encontrar em prazeres Não dá certo Você só encontra esse repouso Na presença dele Eu amo minha esposa Mas eu vou te falar O meu repouso é o Senhor Não é ela E ela também me ama E o repouso dela é o Senhor Não sou eu Estamos bem definidos Quanto a isso Mas vós sois dele O qual foi feito por Deus Sabedoria Justiça Santificação Quantos aqui Querem realmente viver Uma vida de santidade A minha palavra Cristo foi feito por você Sabedoria Justiça Santificação Ele santificou você Ele separou você do mundo Quando você nasceu de novo Olha pra quem está do seu lado E diga assim Você é santo Você sabia que você é santo Pergunte isso a ele Vai, vamos lá Você sabia que você é santo? Então diga Você é É a sua natureza Diga assim Você não é um pé de mandar caru Algumas pessoas estão me olhando Pastor, o que é mandar caru? É uma árvore lá do sertão do nordeste É uma planta do sertão do nordeste Que dá espinho E ela só dá um fruto Então você não é um pé de mandar caru Você é um carvalho de justiça Você é uma figueira que floresce Amém? Você foi um pé de mandar caru no pecado Você não dava nada Era um frutinho que você dava Que era só uma abobrazinha que você fazia Mas agora não Você é um carvalho de justiça Jesus mudou a tua natureza Você era um pecador E agora você é justo Você era filho de Satanás Agora você é filho de Deus Então você não precisa viver uma vida de qualquer maneira E ele diz Para que Jesus foi feito para nós Sabedoria Justiça Certificação E redenção Ele nos redimiu Sabe o que é isso, né? O ladrão nos roubou Jesus foi lá e tomou a gente da mão do ladrão Peraí, deixa eu falar de novo O ladrão nos roubou E Jesus foi lá e tomou a gente da mão dele Deixa eu dizer melhor Jesus falou que um valente Guarda a sua casa Até que venha o outro mais valente E amarre aquele valente Jesus é mais valente do que o diabo E foi isso que ele fez O diabo nos roubou e disse Ninguém tira eles de mim Jesus chegou e disse Rapaz Ei, você já era Saia, porque eles me pertencem Fui eu quem criei o homem Fui eu quem criei o homem Diabo não criou você Diabo não tem o direito de ter sua vida Você é obra-prima de Deus Como está escrito Aquele que se gloria Glorie-se No Senhor É isso aí Aleluia Aleluia Amém Ai, ai Se o diabo está enganando você Como ele enganou Eva E Paulo disse que nós temos que ter cuidado Para que Satanás não nos engane Como ele enganou Eva Como foi que ele enganou Eva Deixa eu dizer Tinham 250 mil árvores naquele dia Naquele momento Naquele jardim 250 mil árvores Todas eram comestíveis Tinham duas árvores em especial A árvore da vida E a árvore do conhecimento Do bem e do mal A árvore da vida Podia se comer E à medida que ia comendo Da árvore da vida O homem Ia crescendo mais e mais em Deus E ele comeria de todas as 249 mil 999 árvores Livremente Era só chegar e pegar E comer O homem já era A imagem e semelhança de Deus Já era Foi criado assim O homem já tinha comunhão com Deus O homem estava muito bem obrigado Financeiramente Adão não precisava de nada Porque Deus mesmo fazia chover na terra E Adão só plantava Regava E cuidava do jardim Trabalhava sem ter um pingo de sofrimento Não tinha doença Seu corpo era top Eva do mesmo jeito Só que Satanás Arrumou um jeito De pegar Eva Quando ela estava sozinha Por quê? Porque o diabo Só pega quem anda sozinho Eu vou falar em espanhol O diabo só pega Quem não anda como igreja Igreja Não é Cristo em casa Cristo em casa Não é igreja Sabe o que é Cristo em casa, né? A pessoa Eu sou a igreja E fica em casa Não Não Igreja Significa Vem do grego Ecclesia É reunião Você já viu uma reunião Com alguém sozinho? Vou fazer uma reunião Para eu sozinho Não Reunião Tem que ter no mínimo duas pessoas É por isso que Jesus disse Onde estiverem no mínimo Dois ou três Reunidos no meu nome Eu estourei no meio deles Claro Você pode adorar o Senhor Sozinho no seu quarto Mas quando se trata de igreja Tem que estar junto E Eva estava sozinha E Satanás Eu vou pegar essa mulher A serpente Se aproximou É engraçado Que Eva não se espantou Com a serpente falando Porque provavelmente Antes da queda As serpentes falavam Eu vou dizer de novo Para vocês, tá? Não só serpentes Mas outros animais Poderiam falar Ela não se espantou Com a serpente falando Vocês entenderam? Pense sobre isso Ok? Provavelmente Antes da queda A criação era tão perfeita A serpente nem se arrastava Ela só passou a se arrastar Por causa do pecado Provavelmente A serpente Ficou bem em pezinha E falou com a Eva Ei, Eva Oi Só que Satanás Possuiu aquela serpente Eu não sei se você sabe Mas no Antigo Testamento Era comum Alguns animais falarem A jumenta falou E Balão nem se assustou Vocês estão aqui ainda? Se um gato falar Dizem que é mais assombrado Hoje Mas enfim Temos esses relatos na Bíblia E eles não se assustaram Parecia que havia Uma certa normalidade Que foi perdida Vamos lá Sem entrar muito Nesse detalhe Para a gente terminar A serpente chega para Eva E diz Eva Aí ela Oi Quem é você? Deixa eu dizer um negócio Eu fiquei sabendo Que Deus disse Que não podia comer Todas as 250 mil árvores Do jardim A serpente diz desse jeito Aí Eva Não Deus disse para a gente Não tocar E não comer Daquela que está no meio Da árvore do conhecimento Do bem e do mal Aí a serpente Pesce Uau Ela não sabe de nada da Bíblia Porque Deus não falou Que não era para tocar Deus só disse Que não era para comer Então como ela disse Que não era para tocar Então ela não sabe de nada E eu vou pegar ela Entenderam? Então Satanás pega Pela falta do conhecimento Aí o diabo diz Não mulher Presta atenção Serpente diz O que vai acontecer Se você fizer isso? Deus disse Se a gente tocar e comer A gente morre Não morre não É isso que Satanás Faz até hoje Engana do mesmo jeito Você já é Completa em Cristo Você já tem a vida de Deus O negócio é só você Desenvolver a salvação E o diabo quer desviar Sua atenção Para coisas que não vão Te dar prazer verdadeiro Só momentâneo A serpente pegou Eva Para ela prestar atenção Na árvore No fruto Que era bonito Agradável à vista Bom para comer E dar entendimento Pelo amor de Deus Deus já tinha falado Que tinha a árvore da vida Para eles Amém? E a árvore da vida Daria o entendimento Vindo de Deus Mas ela não quis o entendimento Vindo de Deus Por quê? Porque a serpente convenceu Eva Que Deus queria tirar dela Um prazer É isso que Satanás Faz com as pessoas Ei, para que você vai à igreja? Fica comigo aqui Vai para a festa Aqui na festa mesmo Que tu tem todo o prazer Só que aquilo é morte Prazer você tem aqui Aleluia Prazer você tem em Deus Se divertindo nele Dançando com ele Aleluia E aí a serpente olhou e disse É Não vai comer não Na verdade Você está sabendo de uma coisa No dia que você comer Vocês vão ser como Deus Conhecedores do bem e do mal Deixa eu perguntar Deus já tinha criado eles A imagem e semelhança Não já eram? É engraçado Que as pessoas se decepcionam Com a igreja Mas não se decepcionam Com o mundo Deviam se decepcionar Com o mundo Ah, eu estou decepcionado Com o mundo Eu vou para a igreja Entendeu? Não, decepcionando com a igreja Vai para o mundo O que é que a igreja fez com você? O que é que Deus fez com você? Contra você Nada Aí a serpente viu Que pegou Eva Diz a Bíblia Que Eva vendo Que o fruto era agradável Foi lá Tomou, comeu E depois deu Ao marido E naquela hora Eles viram que estavam nus Aí houve todo o processo Do pecado E tudo de ruim Que acontece A culpa não é Deus Deixa eu encerrar Com uma frase Pastor, Deus é o responsável Pelo tsunami Pela doença Por tudo isso É não Por nada disso Se alguém te perguntar Você dá só uma frase Quantos sabem Que no final das contas A gente vai ficar bem? Eu vou repetir Porque eu acho que o pessoal Não entendeu não Quantos sabem Que no final das contas Jesus preparou O novo céu E nova terra Você vai morar Com um corpo glorificado Que não morre mais Nessa nova terra? Quantos sabem Quem é que vai estar Nessa nova terra? Deus Jesus Espírito Santo A gente e os anjos Os humanos Que andaram com Deus Certo? Nessa nova terra A Bíblia diz Que não haverá dor Não haverá nenhum cataclisma Não haverá morte Nem doença Quem está lá Nessa nova terra? Diga comigo Diga Deus Jesus Espírito Santo Os anjos E a gente Satanás vai estar? Não Os demônios vão estar? Não Eles nem Já foram lançados No lago de fogo Calma Preste bem atenção Agora Tem cataclismas Dores Doenças E etc Quem é que está aqui na terra? Diabo É uma questão matemática Pura e simples Você tira o diabo Tira o pecado E acabou a dor E acabou a morte E acabaram as guerras E os cataclismas Então quem é que gera Tudo isso? Na nova terra Não vai ter Aleluia Por que? Porque o diabo não está lá Amém Aleluia Glória a Deus Está resolvido? Amém Vamos fechar os olhos Vamos orar Pai estamos aqui Na tua presença No teu espírito Nós te adoramos por hoje Te adoramos Porque essa igreja vai ser Cada vez mais fortalecida Obrigado pela vida do pastor Ricardo E sua esposa Crescendo e avançando Obrigado Por esse lugar cheio Com novas pessoas Nós declaramos Cada cadeira cheia Com novas pessoas Chegando Novas pessoas chegando